O desconforto, acho que é extremamente importante no nosso dia-a-dia e tem a ver com o desconforto de nunca saber o que é que se vai fazer amanhã, nunca saber qual vai ser o cliente que vai aparecer, nunca saber qual é o projeto que vai aparecer, não saber qual é a influência, não saber se de repente tenho que ir não sei para onde e tenho que aprender a fazer uma coisa para resolver aquele projeto, ter que contactar com uma pessoa completamente diferente que eu não conheço lado nenhum e também só tenho aquele desconforto de a primeira aproximação e por isso acho que se calhar se eu tivesse que definir uma influência para o nosso trabalho olha, diria-te que era o desconforto. Muitas vezes, a exagerar na quantidade de tinta que uma máquina tem, acaba por tirar aquela camada fria e perfeita que a impressão pode ter e remeter para uma coisa digital e acarretar-lhe uma camada muito mais analógica e de erro que outros mecanismais mecânicos e analógicos de impressão têm. Muitas vezes aí é o que define o nosso trabalho, que é tentar a partir dos meios que muitas vezes são digitais conseguir chegar a algo que transmite às pessoas uma sensação de analógico e vice-versa, que é de alguma maneira com o analógico muitas vezes chegar a uma aparência digital. A motivação é saber que estamos a falar de uma coisa infinita, estamos a falar de 26 caracteres, 26 caracteres que deram origem a guerras, deram origem a incompreensões, deram origem a religiões, dão origem a que as pessoas discordem umas das outras, dão origem a livros dos mais fenomenais, dão origem a livros que não interessam a ninguém. E portanto, dão origem sobretudo a uma coisa que é a liberdade, dão origem à capacidade de nós podermos juntar esses 26 caracteres e formarmos um conjunto de pensamentos absolutamente infinitos. Em que perspectiva é que nós conseguimos pegar nesses pensamentos infinitos, nessa infinitude, trazê-los novamente para os 26 caracteres e desenhar 26 caracteres infinitamente de modo a que eles sejam sempre diferentes, se apresentem sempre diferentes? Não faço a mínima ideia, mas é uma tentativa. e por isso é que uma pessoa acorda todos os dias para voltar a fazer mais alguma coisa, refletir sobre aquilo e tentar produzir alguma coisa que tenha algum valor, basicamente é isso. Eu acho que nós pessoalmente tentamos sempre procurar um bocadinho esse desprendimento, por muito difícil que seja, mesmo para nós, que não somos de uma geração assim, 200% enraizada, porque ainda apanhámos aquela geração que apanha o analógico e víamos VHS e, bom, desenhávamos não no iPad, mas num caderno de colorir. E, não sei, tentamos sempre voltar um bocadinho a essas raízes de certa maneira e tentamos desprender também um bocadinho dessa parte digital. Como é que o vemos? Não sei, acho que é uma ferramenta, é como um braço mecânico. Nós somos seres humanos e temos esse braço mecânico que temos que saber aproveitar e utilizar da melhor maneira possível. O processo de partilha, de constante, quer dizer, não há aqui uma autoria. Nós nunca conseguimos dizer este projeto fui eu que o fiz. É sempre um processo muito partilhado. E é muito interessante, é que nós quase que já não sabemos fazer as coisas sozinhos. Acho que esta coisa de eu faço até aqui e depois alguém nos rouba aquilo e nós já vamos buscar uma coisa que já não é a nossa, isto é constante e quando tentamos fazer qualquer coisa sozinhos já é estranho, já não é muito natural. Eu acho que os nossos projetos reagem uns aos outros muitas vezes, embora às vezes a contaminação não é monetização. E eu acho que é pelo olhar externo de tu estás num meio e num projeto e dá-te uma frescura ao ver o outro. E essa frescura também é o facto de sermos dois. Isso é uma coisa que caracteriza e há por dar uma identidade ao projeto e caracterizar a metodologia. O facto de partilharmos livros, ficheiros, computador e até muitas vezes cadernos de esquizo, não é? Tornou-nos abertos à crítica. O que é aquilo que nós fazemos enquanto estúdio? É aquilo que nós fazemos enquanto estúdio, é concentrado numa área, é muito iluído. Por isso é que nós temos que fazermos projetos integrados e fazermos de facto, porque nós acompanhamos as marcas, temos um projeto em diferentes aspectos, desde a ideia e é aí que nós queremos estar, queremos estar na ideia. E não queremos estar em execução. Ou melhor, queremos estar em execução mas a partir da ideia. Temos projetos que trabalham com alta tecnologia, há outros projetos que nós trabalhamos com a base manual. Há projetos que nós trabalhamos com materiais muito especificados, com um projeto com grandes budget, e há projetos que nós não temos praticamente de budget. E, portanto, essa elasticidade faz com que o nosso background, no fundo, é uma almofada para aquilo que é o nosso dia-a-dia. Uma das coisas que eu pratico aqui é, sobretudo, a ideia de que tudo o que nós fazemos e tudo aquilo que nos propõem para fazer é transitório. É importante para nós no momento, mas é relativo em termos históricos. E, portanto, faz com que nós sejamos naturalmente humildes em relação ao trabalho que fazemos. Ou seja, somos relativamente afáveis, não, somos extremamente afáveis e somos relativamente dóceis em relação ao trabalho e em relação aos nossos clientes. Poderia dizer que somos um ateliê com bom feitio. Portanto, o nosso ponto de vista é sempre muito flexível. Não se trata de fazer aquilo que o cliente quer. Trata-se, essencialmente, de ajudar o cliente a construir até o seu próprio briefing. As vezes você pensa em um resultado e o caminho te leva para uma outra coisa. Na metade do caminho você pega o desvio para a esquerda. Então, para mim, assumir um pouco a estética que o erro traz ou que o processo traz faz parte do meu processo. E também é uma certa economia de recurso, porque em programação uma coisa, às vezes, que parece muito fácil é difícil. Uma coisa que parece difícil fica super fácil. Então, você assumir estéticas é uma forma também de utilizar o material, o que ele está dizendo de volta. Enquanto eu puder sorrir... Dá para fazer mais devagar, assim, aqui, lá. Uma caminha tristeza Precisas partir... Acho que o analógico, às vezes, hoje em dia, ele tem que ser fomentado. Enquanto o digital, ele é facilmente já divulgado, sabe? As pessoas naturalmente aprendem com ele e usam ele. Porque o digital, ele preza pela velocidade das coisas, assim, então você tem que ficar atento se aquilo é realmente autêntico. Eu, quando estudei na faculdade, nos primeiros dois anos, era proibido tocar computador. Para você estruturar uma peça, um layout, um poster, qualquer coisa, você senta no layout do Illustrator, por dizer assim, e você tem que jogar elementos e construir elementos. Agora, se você quiser estudar estrutura e morfologia, pega um jornal, revista, foto, vá uma xerox, xerox em todos os tamanhos que você puder, tem uma ideia lógica. E o fato do colágeno, de você poder ir provando na hora, de você não ter que estar lidando com uma interface, por mais gráfica e simplificada tenha ficado com os anos, é fundamental. E o fato do colágeno, de você poder ir com os anos, é fundamental.